No dia 27 de junho de 2023, a Volkswagen parou a produção de três fábricas no Brasil por estagnação do mercado. No dia 31 de outubro, saiu essa notícia. Volkswagen planeja demissão em massa, que deve atrasar produção de veículos elétricos. Mas mesmo assim, os fabricantes daquelas carroças de plástico com motor de três cilindros, que quebram e não tem nem retífica, agora resolveram homenagear o pai dos pobres. Olha só. Boa tarde, presidente Lula. Nós somos trabalhadores e trabalhadores da Volkswagen. Estamos aqui para te desejar... Deseja a vida, presidente Lula! É, não dá nem para ter pena desses pelegos, né?